Música Olá amigos, sejam bem-vindos ao TV Sua Esporte Dessa sexta-feira, dia 4 de maio de 2012 José Luiz Fernandes, você gostou muito do estádio Independência Um novo estádio lá de BH Gostei muito mesmo Donácio Fantástico, está parecendo um estádio do primeiro mundo Todos os ingressos numerados Hoje você pode comprar o seu ingresso Você vai lá, o seu lugarzinho está reservado Maravilha Já começa aos preparativos para a Copa do Mundo e Copa das Confederações É exatamente isso que a gente sempre pediu para o futebol Que é a alegria do povo brasileiro Olá amigos, TV Sua Esporte está no ar nessa sexta-feira Muito ensolarada, mas fria aqui em Guarapé Como hoje é sexta-feira Nós estamos aqui com o legítimo torcedor do Guarani Esse sim está na final do Campeonato Paulista de 2012 Uma final inédita, já está uniformizado Preparado para a grande decisão entre Guarani e Santos Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Donácio Apesar dos contras, contra o Guarani em tudo Mando de campo Jogador que não consegue se recuperar de contusão Ingressos em Campinas Uma confusão para os torcedores comprarem E tudo mais Mas o Guarani vai se superando E dentro de campo eu espero que nada disso aconteça Vai ter dois esforços Daqui a pouquinho nós vamos falar mais detalhes do Campeonato Paulista Mas já quero desejar a todos uma ótima sexta-feira E que vocês possam curtir a partir de agora o nosso TV Sua Esporte Como vai, Clis? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos Um prazer estar mais uma vez junto com vocês Nessa sexta-feira que Zé Luiz falaria ensolarada Maravilhosa em Guarapé Tem alguns que você passa para nós passar hoje Primeiro vou mandar um que você passa de aniversário Happy Birthday Para Wanda Cristina Nossa companheira aqui do TV Sua faz aniversário hoje Tudo de bom, felicidade para você Também quero mandar um que você passa Para o amigo do Donácio Luiz Do Qualy Traffic Que não perde um dos nossos programas Daqui do TV Sua Esporte Muito obrigado pela preferência E também quero mandar um que você passa Para o nosso grande amigo Preto Que está conosco há muito tempo Nosso companheiro do Independente Daquela época de ouro do Independente O nome dele, gente Antônio Carlos Rosa Mas ele é famoso Preto Preto e Rosa? Também para sua esposa Nilta Para os filhos Jason Tassi e Mia Shará Cris Que você passa? Beijo José Luiz Nós tivemos jogos ontem No Guaxu Pé Country Club E você tem os resultados Pois é Donácio Segue o campeonato Tanto o campeonato de futebol Society das categorias de base E o campeonato de futsal Das categorias adultas Lá do Guaxu Pé Country Club Ontem nós tivemos Na categoria de base Society o Sub-13 Duas partidas Automecânica Joãozinho Perdeu para o Albacom Por 5x0 Na partida de fundo O Quintana Terraplanagem Venceu o Gioto Por 5x2 Já no campeonato de futsal Tivemos também duas partidas Líder e União Perdeu para a Casa do Pastel Por 7x6 Na partida de fundo Randal 8 Marquinho Calçados 4 Hoje segue o campeonato Teremos duas Nas duas categorias Sub-15 No Society Nós teremos JC Eletricista Enfrentando O Deilex Esportivo Na partida de fundo Instaladora Márcia Versus Quirino Móveis No futsal Categoria Veteranos É o jogo dos velhinhos Nós teremos Serralheria Regi Serralheria Enfrentando Aliança Cerâmica E na partida de fundo Contec Contabilidade Enfrentando A Qualetrafo Pela Taça Alterosa De futsal O Guaspeh jogou ontem Sociedade Esportiva O Guaspeh 5 Andrado Azul Ótimo resultado Sérgio Bom resultado Uma equipe Que vem aí De um campeonato Da TV Alterosa Não Da IPTV Melhor dizendo Desculpe E os comandados Do Diguita Mostraram Que o futsal De Guaspeh Pode ser forte Sim Venceram por 5 a 1 Com folga Uma grande atuação Ontem E a gente já Parabeleza Todos os jogadores Que compareceram ontem Lá no Polo Esportivo Para defender Guaspeh A sociedade Esportiva Guaspeh Mas o nome da nossa cidade Também E o Diguita Que vem fazendo Um bom trabalho E vem colhendo Agora os seus frutos Vai plantando Devagarzinho E depois Com certeza Você colhe E isso aconteceu Ontem Lá no Polo Esportivo Agora a seleção De Guaspeh Que é representada Pela Sociedade Esportiva Guaspeh Tem um empate E uma vitória Está mais tranquilo Dentro da sua chave E eu espero Que essa equipe Vai bem longe Na taça Na taça Alterosa E se preparando Para a taça EPTV Que também Vem por aí José Luiz Nós teremos jogos Hoje né É Hoje segue Pelo menos Na chave J Que é a chave Da Sociedade Esportiva Guaxupé Nós teremos Lá em Arceburgo No ginásio Guido Chile Nós teremos Burgo Motors Enfrentando A Prefeitura De Ariado Esse jogo Também Faz parte Da chave J Da 16ª Copa Alterosa De Futsal Agora com relação Ao comercial Industrial De Futsal Nós teremos Também rodada Hoje Segue também A segunda Rodada Do campeonato Comercial Industrial De Futsal Centenário De Guaxupé Tem futebol Futsal Para todo mundo Para todos os gostos Nós temos aqui O Sub-15 Começando às 19h Lá no Polo Esportivo Nós teremos SESI Atleta do Futuro Enfrentando O Parque 2 Na outra partida Aí já pelo adulto 19h45 Nós teremos O Clube Operário Enfrentando Academia Esporte Na outra partida Às 20h45 Teremos Giotto Enfrentando O Dínamo De Kiev Ô Sérgio Segundo o nosso amigo Bistequinha Bistecão Bistecão Quanto campeonato De Futsal Ganhei Esse aí Eu não comprovo Não Você fala Que ganhou Oito campeonatos Mas eu não lembro De nenhum Para não falar Que eu não lembro De nenhum Eu lembro De um Para não deixar O primeiro Está documentado? Primeiro não Primeiro foi em 1975 Você nem abrara Você era pequeno Ainda Você era pequeno O primeiro Dos oito Que eu ganhei Você lembra o primeiro Eu lembro De um Você ganhou Pela exportadora Em 1979 Eu me lembro Então a gente tem que falar O que a gente sabe O que a gente viu Esse eu vi Agora o restante Deixa por conta Do Bisteca Que ele vai saber Certinho Ele está fazendo Um levantamento Para a gente saber Quem foi mais campeão Do Primavera Em Guaspeci Se foi você Ou se foi algum Outro jogador Você viajou muito Nesse período É Você não estava aqui É só pedir Para ele trazer a medalha Agora Só se ele está contando Sub-9 Sub-11 Aí eu já não sei Tá bom Vamos falar Da Liga Rio Pardense Olha Interrogação Para a partida Entre Giro Quente E Ponte Preta Né Zé Luiz Isso mesmo Donato Agora há pouco Às 11h30 Eu liguei Para a Liga Rio Pardense São José do Rio Pardo Falei com Ricardo E ele me dizia O seguinte Que ele acabou De receber um ofício Do Moacir Do Giro Quente Dizendo que Não comparecerá A esse jogo Lá em Mococa Não Não irá comparecer E Dizia o seguinte Ele sugere A Liga Rio Pardense Que o jogo seja Feito Novamente Em Guaspeci Aí sim Com portões fechados E presença Da polícia Da segurança E eles não tinham Ainda uma resposta Porque Segundo ele Acabava de receber O ofício E ia passar O presidente da Liga Para tomar uma posição Olha Cris Aconteceram aqui no Carlos Costa Portões fechados Por confusão Que é feita pelos outros Eu já vi em vários estádios A torcida Vai Briga E o dono da casa É que acaba sendo prejudicado Então Tem que se rever tudo isso Eu acho que tem que tomar Uma posição Certa Para não depois Arrepender Da decisão Que tomou O Giro Quente Está no caminho certo Tem que jogar em Guaspeci Com segurança Eu sei Pode ser portões fechados Mas desde que seja Aqui em Guaspeci E na minha opinião Continuar Do tempo Que parou Para frente Aquele jogo Porque com os mesmos Jogadores Com os mesmos Jogadores de banco De reserva E continuar Para frente Para ver o que Vai dar Nessa final Porque A tendência É eles quererem Dois times São José do Rio Parque Fazendo a grande final Isso aí É natural A gente já sabe disso Olha ontem o Sérgio Tentou a linha Aqui no 3, 5, 5, 5, 1, 7, 4, 5, 8 Para ganhar o ioiô E não conseguiu Estava congestionado Então conforme prometido Amanhã O super campeonato De ioiô Lá na Praça da Feira Ao lado da Banca da Sandra Uma premiação fantástica O Cris gostou muito Inclusive até intensificou Os treinamentos De ontem para hoje Até amanhã Fez um intensivão Fez um intensivão De repente o Cris Está lá participando Dando um que se passa Para o pessoal Lá na feira Você ligando agora No 3, 5, 5, 1, 7, 4, 5, 8 Você irá concorrer A dois ioiôs E a uma pulseira Tá bom? No intervalo 3, 5, 5, 1, 7, 4, 5, 8 Depois do intervalo Nós iremos dizer Os ganhadores E no final O Zé Luiz vai fazer Uma apresentação Aqui Não sai daí Voltaremos já já Toca, sonho e instrumentos Novos violões e guitarras Caixas de som Instrumentos de sopro E tudo o que você pensar Em cabos, encordoamentos Microfones e muito mais Aproveite a oportunidade Que a TOCA oferece a você De realizar o seu sonho musical Em 10 vezes no cartão Toca, sonho e instrumentos A Aliança Cerâmica Busca a competitividade Através de novas tecnologias E planejamento De suas áreas produtivas A extração da argila É analisada E as suas características Físicas e químicas Atende as normas técnicas Vigentes A Aliança Cerâmica Importou e elaborou Técnicas e controles Assegurando eficiência E eficácia nos produtos O controle da qualidade Está sendo aplicado Em todas as etapas Através de uma parceria Com o Senai São Paulo O nosso diferencial Está na preocupação constante Com a satisfação Dos clientes internos E externos A Aliança Cerâmica Acima de tudo Qualidade O melhor plano de saúde A viver O segundo melhor É a Unimed Adquira seu plano de saúde Unimed Agende uma visita Comente que assistiu O programa TV Sua Esporte Que teremos uma promoção Especial pra você Farmácia Unimed Exclusividade para clientes Temos o serviço De desca entrega De medicamentos Em domicílio E sem custo adicional Cuide de sua saúde Previna-se Vá até o núcleo De promoção à saúde E vacine-se contra a gripe Porque nariz de gripe Não tem graça Seja cliente Unimed Rua Coronel Trezentos e seis centro Fone três cinco cinco nove Meia um zero zero O Atacadão Sul Mineiro Dispõe de amplo estoque De produtos Para setor de supermercados Papelarias Escritórios E agora com diversos tipos De farinhas E produtos para padarias Confeitarias E salgaterias Excelentes marcas Como Tilibra Kimberley Piraquê Marilã Coamo Zaeli Nita IP Yolanda E muitas outras Atacadão Sul Mineiro Rua Felipe dos Santos Noventa e quatro No antigo depósito Do alto atacado Sul Mineiro Fones Três cinco cinco um Cinquenta e oito zero três Ou três cinco cinco um Sessenta e cinco dezesseis Gold Shop Cervejas, refrigerantes, gelo, carvão, jogos de mesas, caixas térmicas e tudo para a sua festa Descontos especiais para aniversários e casamentos Peça Shop Peça Shop da Gold Shop Diz que entrega Três cinco cinco um Sete um sete nove Rua Norberto Ribeiro do Vale Número cento e cinquenta e dois Promoção de verão é na Esportestância Ganhe uma camiseta na compra de três peças Compra mínima de cento e cinquenta reais Esportestância O mundo dos esportes ao seu alcance Avenida Dona Floriana Novecentos e vinte E Avenida Conde Ribeiro do Vale Quatrocentos e oitenta Voltamos com o TV Sua Esporte Você não pode perder novidades da Banca da Sandra Chegou o Guia do Brasileiro 2012 Tabelão completo Todos os jogos Primeiro e segundo turno Horários Jogos que serão canal aberto Canal fechado Imperdível Brasileirão 2012 Tabela completa lá na Banca da Sandra Muito obrigado pelas ligações E o Zé Luiz já tem o nome dos ganhadores Aqui os três primeiros Nós tivemos aqui o Vlamir Telefone nove um um nove Não nove um nove dois cinco zero E o final E o outro é o nosso Nosso sócio aqui O Marcinho O Márcio Ferreira do MMA Três cinco cinco um três cinco Alguma coisa Ana Carolina também Oito oito quatro três cinquenta E o final Você acha que Só um segundinho aqui Doni Você acha que depois que ele Rapou tudo Tudo O pelo Agora está começando com esse Ioiô Você acha que Ele está mudando de categoria O que está acontecendo Eu não estou pensando nisso Ô Márcio Liga para a Luiz e fala O que está acontecendo Vai jogar ioiô Agora Fala para o Cris o que você passa O que você está passando Muito bem Vamos falar da rodada Do projeto Amigos da Bola O Sérgio tem todos os jogos Esse final de semana Onde irá movimentar A voz aí do nosso futebol Doze partidas estão marcadas Depois do final de semana E já começa hoje Às vinte horas Lá na Biguatinga Biguatinga e Jardim Bela Vista No domingo Todos os jogos pela manhã Aditivos Contra a Boca Juniors No Veteranos de Aceburgo e Santa Rita Lá de Monte Santo Clube Esporte União De São Pedro União E o Muarama No Jardim Orminda Madrugada Futebol Clube O Jardim Orminda Vai receber o Madrugada Futebol Clube Na Santa Olímpia Tequila e Colorado No Monte Alto Carças e Juventus Do Parque 2 Na Vila Campanha Vila Campanha e Pinheiros No Campo da Santa Cruz Master Park Unidos do Bebedouro No Vasquinho Vasquinho e RBM Na Santa Cruz A Pratinha do Lorides Contra o Bugio Na Jacuba Jacuba e Galáticos Esses são os jogos Que vão acontecer Esse final de semana E as equipes Que estão de folga Fazenda da Onça Guaxupé Calte Clube Supermercado São João Lá de Guaranesa São José Amigos do Silvio Salles Também de Guaranesa Master do Taboão E Paulinho Esportes De Guaranesa As equipes Que vão folgar Nesse final de semana Grandes jogos Vão acontecer Em todos os campos Da nossa cidade Também região Projeto Amigos da Bola Agora no próximo domingo Apesar de empate Ainda Guaxupé A Esportiva A Esportiva de Guaxupé Tem chance de classificação A única coisa A única coisa Você tem que fazer de tudo Para ganhar Tem que ganhar Tem que entrar Não tem outro resultado É ganhar Ou ganhar Sérgio O que você tem que dizer A respeito desse jogo decisivo Donácio É um jogo Onde a Esportiva Joga a sua cartada final Dentro da competição Vencendo Ela terá Boas chances De classificação Porque o grupo É muito embolado Zé Luiz Tem aí a classificação Com o Guaranesa Com seis pontos A Esportiva tem três E o adversário A Esportiva tem cinco pontos Vencendo o Ariado Passa para seis pontos E fica numa situação Mais confortável Dentro da tabela Eu quero deixar Um recado aqui Donácio Esclarecer umas coisas Que é o seguinte A gente vem falando De jogadores Que estão jogando Em alguns campeonatos Paralelos com esse Da Copa Record E tem sido interpretado mal Até mesmo por esses jogadores Porque eles Acham que a gente Fica falando Para prejudicar eles Muito pelo contrário Nós estamos falando aqui Para ajudar você A gente sabe Que tem jogadores Que estão trabalhando Durante a semana Não tem condição De treinar Depois chega o final de semana Ele não vai treinar Ele joga sábado e domingo Está complicando a situação Então nós estamos Dando um alô Para que vocês Queiram Que vocês que queiram Seguir aí uma carreira Disputar o campeonato mineiro Da segunda divisão No próximo semestre Que mostre Todo o potencial Que você tem Dentro do jogo Da esportiva Porque tem muita gente De olho Em vocês Em poderem levar vocês Para algum lugar Em poder melhorar A sua situação financeira Em poder dar uma ajuda Para que você possa Estar mostrando O bom futebol É o caso Do técnico Tony Wange Que tem forças Em clubes importantes O técnico João Carlos Que domingo Estava presente No Carlos Costa Monteiro E observou Todos os jogadores Então isso que a gente pede A gente pede Como torcedor A gente pede Como morador Da cidade de Gostepé Que quer ver a esportiva Cada vez melhor Então as pessoas Às vezes nos interpretam mal Dizendo que a gente fala Porque está no pé de um De um pé de outro Não E muito pelo contrário Não estamos citando Nomes de ninguém Nós estamos sim Pedindo consciência Para aqueles que estão Fazendo isso É um recado E eu espero Que a esportiva vença A equipe de areado Domingo Eu vou ficar torcendo muito Não estarei presente No Carlos Costa Monteiro Porque não estarei em Gostepé Mas com certeza Da onde eu estiver Eu vou ficar torcendo Para que a esportiva Vença esse jogo E consiga a sua classificação Para a próxima fase Zé Luiz A base jogará? É Nós teremos jogos Jogos da base também Os jogos serão no sábado O Mirim joga contra o Paraguaçu E o Infantil também jogará contra a equipe da esportiva de Paraguaçu Um jogo às 14h30 e o outro jogo às 15h30 Muito bem Não saia daí O Cris tem notícias que se passam Nós temos gol da Libertadores e também da Copa do Brasil Até já Natal Celulares Desbloqueio de aparelhos GSM Peças originais e paralelas Acessórios de todas as marcas e modelos Recarga Tim Oi Claro E Vivo Venda de aparelhos celulares E aparelhos de telefone fixo Aparelhos de um, dois ou três chips Manutenção de máquinas fotográficas Temos também telefonia celular rural O melhor do mercado Aceitamos cartão de crédito Master, Visa e Compre Fácil Natal Celulares Avenida Conde Ribeiro do Vale 468 Guaxupé Fones 3588039508 e 35515731 No Guaxupé Country Club O lazer, esporte e a natureza Se unem em um só lugar Várias atividades para associados de todas as idades Musculação, hidroginástica, futebol de campo e salão Aulas de tênis adulto e infantil e muitas outras atividades Funcionamento de segunda a sexta das sete às vinte e duas horas Sábado e domingo das sete às dezoito horas Guaxupé Country Club O mais completo do sul de Minas Venha conferir e desfrute de todos os benefícios para você e sua família Materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a sua construção do básico ao acabamento Você encontra tudo em um só lugar Na Guaxu Cabos E agora também na Guaxu Cabos Você encontra toda a linha de produtos Porto Ferreira Pisos, revestimentos e porcelanato com preços sem igual Guaxu Cabos Avenida Lídia Puntel de Moraes Polo Industrial Telefone 35515086 Agora você tem preço e qualidade Arte Móveis Empresa especializada em armários embutidos Gabinetes, cozinhas projetadas Móveis comerciais e móveis em geral Com uma equipe especializada Juntamente com materiais de ótima qualidade E projetos personalizados Garantimos nossos serviços e pontualidade na entrega Arte Móveis Marcenaria Rua Tomaz Antônio Gonzaga Trezentos e vinte e um Vila Rica O Alto Atacado Sul Mineiro Traz mais uma super promoção Promoção Uma noite especial para você mamãe Nas compras acima de quarenta reais Você concorre a um jantar com acompanhante Um buquê de flores E também um lindo brinco de pérola Serão cinco sorteios no dia vinte e nove de maio Às dez da manhã Faça suas compras no Alto Atacado Sul Mineiro E participe Voltamos com o TV Sua Esporte Cris, você tem notícias quentíssimas Nós temos algumas notícias interessantes aqui O lateral argentino Sérgio Escudero E seu companheiro do clube Sebastián Balsas Jogadores do Argentina Júnior Foram esfaqueados ontem Eles reagiram a um assalto E como reação Eles foram sofrendo Vários cortes pelo corpo Segundo o jornal argentino Olé Além de ser esfaqueados Eles perderam dinheiro E os assaltantes pegaram o carro deles também Eles foram atendidos no pronto-socorro Do hospital perto E em seguida foram liberados Aparentemente só o susto foi muito grande Os cortes nem tanto Também Manchester City Está copiando Santos Eles fizeram uma troca de Do fornecedor de materiais esportivos Eles estavam patrocinados pelo Umbro Agora fizeram um contrato até 2019 com Nike Igual Santos A única coisa interessante que Nike comprou Umbro em 2007 Então os dois nomes Pertencem à mesma companhia Trocaram de nome Mas permaneceram com a mesma companhia Vamos falar de Libertadores da América? Muchachos de Tebutsu de Esporte Nós somos Brasil Libertadores da América É José Luiz O Deportivo Quito Atropelou Primeira zebra Primeira zebra 4 a 1 É, pois é Primeira tida como zebra Já que agora estão todos os times Meio que nivelados Mas era O Universidade do Chile Era favorito E no fim perdeu 4 a 1 Esse jogo isolado ontem Pela Libertadores Grande resultado Difícil de reverter, Cris 4 a 1 O outro time teria que fazer 3 gols De diferença Sem receber nenhum gol Para poder se classificar Difícil Futebol é assim mesmo Futebol de repente Aquele time que é considerado Favorito Perde E vice-versa Tomara que você continue Com essa filosofia Até domingo Até os dois domingos Só o primeiro já está bom Para dar um susto Ah, entendi É, realmente É um resultado Muito forte Da equipe O Deportivo Quito Agora pela Copa do Brasil O Curitiba Venceu fora de casa O Paysandu E o Galo Gente O Galo vencia de 2 a 0 Acabou tomando um gol Aos 41 do segundo tempo Hein, Zé Luiz? É Aí nós estamos vendo O jogo lá Do Paysandu E Curitiba Olha aqui Eu fazia tempo Eu estava até comentando Com o Cris Fazia tempo Que eu não via Um jogo tão corrido Tão rápido Como esse jogo de ontem Até o fim da partida Eles estavam com gás Correndo Olha que fantástico Um belo jogo de futebol 1 a 0 Curitiba já havia vencido O primeiro jogo Por 4 a 1 E venceu de 1 Fez 1 a 0 E gol do Tcheco No fimzinho do primeiro tempo Ele fez o gol E depois saiu machucado Saiu contundido Fez o gol e saiu contundido Grande resultado do Curitiba O Curitiba avança na Copa do Brasil O Paysandu Deu adeus Agora no novo estádio Arena do Independência O Galo Vencia por 2 a 0 Cantava Cantava Aliás Muito bonito O estádio ficou Realmente muito bonito Padrão europeu Padrão europeu Estádio de Independência Muito bom Gramado perfeito Muito bom Só os 6 mil lugares Que é ponto certo O pessoal tem que assistir o jogo em pé Tem base Mas tem torcida Tem torcida que vai no topo Assistir jogo em pé Fica em pé Os torcidos uniformizados Não sentem Então vamos lá Tem uns que assistem De costas também O Mancini O Mancini fez 2 2 a 0 E aí veio o segundo tempo Poderia ir para os pênaltis E o Goiás fez o seu gol Castigo Castigo para o Galo O Galo que vai um pouquinho Abatido já para esse final Do campeonato mineiro Contra o América Os jogos já começam a decisão No domingo E a situação não fica legal Porque perdeu uma partida Onde estava praticamente Poderia ganhar Com 20 mil torcedores a favor E agora o Goiás Deverá enfrentar Ou Ponte Preta Ou São Paulo Na próxima fase da Copa do Brasil Bem pessoal Finais dos regionais O Cris Para você América Mineiro E Atlético Mineiro Atlético Mineiro Zé Luiz Para você Botafogo E Fluminense 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 Tem umas enfermeiras bonitas Ah tá bom Agora Sérgio Borges Sabe o que eu admiro você Como torcedor Você acredita Sempre Você tem um pensamento positivo Desde quando a sua equipe Está dentro de campo Você veste a camisa E torce bastante Apesar das adversidades Jogo no Morumbi Falta do Fumagalho Um jogador importante É o jogador É o pensante da equipe Oziel É um jogador importante Quando a equipe do Guarani Vai ao ataque Cruza muito bem a bola Vários gols do Guarani Nesses últimos jogos Saiu pelo lado do Oziel O que você espera De Guarani Santos O mando é do Guarani Só que o jogo Será no Morumbi Não só agora Viu Donasco Quando o Guarani Disputou a Série C Do Campeonato Brasileiro Quando disputou a Série A2 Do Campeonato Paulista Por três vezes Eu sempre fui otimista Sempre torci pro Guarani Sempre gostei E sempre vou torcer Independentemente De que o Santos Tem 95% De favoritismo Todos dizem Que já ganhou Agora O já ganhou pra mim É dentro de campo Que tem que fazer Tem que jogar Dentro de campo Que a gente vai ver A superioridade é muito grande Eu disse agora há pouco No Panamá no Esportivo Não Não desfazendo De outros jogadores Do Santos Mas eu falei que o Santos Tem uma base de dois jogadores Porque é Neymar e Ganso Tira esses dois jogadores Pra mim É um time iguais É um time igual A qualquer outro time Do futebol brasileiro Agora O Santos tem o privilégio De ter esses dois jogadores Que principalmente o Neymar Tá arrebentando É um jogador Que Você pode marcar ele Nos 90 minutos Você marca ele 89 Em um minuto Ele resolve a parada Então Quer dizer Todo cuidado é pouco Mas O Guarani Tem todos os médios Tá na final Muitos times Queriam chegar Aonde o Guarani Chegou até agora E Agora É só esperar no domingo Pra ver O que vai acontecer Eu espero Que o Guarani Possa reverter a situação Difícil é Mas não é impossível E você Estará no Morumbi? Com certeza Vou no Morumbi Domingo Vou ver o Guarani O Guarani É um time Que Faz com que o torcedor Se apaixone ainda mais O mando de campo É do Guarani Mesmo sendo do Morumbi Ele vai Ter uma acomodação Melhor Pros seus torcedores Por isso Até eu Resolvi Assistir esse jogo Porque Vai estar lá Muitos torcedores Campineiros Muitos outros Torcedores também Que vão torcer Eu acho que você vai Torcer pro Guarani O Zé Também o Cris O meu pensamento é esse Apesar que você está Meio magoado pro Guarani Das derrotas Contra Ele tem que mexer Comigo Mas Eu acabei de dizer Você é o seguinte Que realmente Eu torço pelo Guarani Pra que Nós possamos ter Um campeão Um campeão Diferente No estadual Paulista Mas o duro Vai ser de aguentar Depois Tá difícil demais Mas Corrente pra frente Minha gente Eu acho que o Guarani Com esse pensamento positivo Dos outros Torcedores Eu acho que vai dar certo Eu confio Nesta primeira partida E é a primeira partida Que vai decidir o título O Zé Luiz O nosso bolão Também é o seu esporte Nosso bolão Ficou igual Os dois concorrentes Finais Você e o Amaral Os dois que tem possibilidade De vencer o bolão Colocaram 2x1 pro Santos Como resultado Dessa primeira partida Na segunda partida Você continuou Acreditando no Santos 2x1 E o Amaral Colocou 3x1 pro Santos Eu falo que ele vai Estar torcendo pra outro Não adianta Eu nem tinha visto isso aí Agora que eu vi Torcer é uma coisa A razão é outra Concorda comigo Torcedor, torcer E razão é outra coisa Chegamos ao final De mais um TVS Esporte Obrigado Vez, Sérgio Zé Luiz Você é amigo Para o espectador O final O resumo da semana No TVS Esporte Bom final de semana Até segunda Se Deus quiser Tchau Estar num clube grande Que a qualquer momento Ele pode estar também Jogando juntamente Com o Paulinho Por aí não E o celular tocou Aqui Pode desligar É Demais resultados Os demais resultados Dessa rodada Da Copa Record Nós tivemos lá Em Coqueirão Não, não vou desligar Coqueirão